Meu nome é Elis, eu nunca quis nada na vida, ou talvez eu nunca me deixei querer ter nada. Vejo o mundo afastado de mim, como se a única coisa que eu tivesse controle fossem folhas de papel. Parece que poucas dobraduras no papel se transformam em um mundo inteiro nas minhas mãos. Eu espero voar pra longe desse inverno algum dia. Página 5, Diário da Elis. Música